Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, estou subindo a testemunha para divulgar o nosso relatório do final de semana. Estivemos ali, em Chapadinha, acompanhando o nosso governador, Flávio Dino, eu, deputado Neves Pontes, deputado Flávio Braga, onde o governador visitou ali as obras e inaugurou outras. Inaugurou o hospital, visitou o hospital regional, que está em fase de conclusão, vai concluir em 2016. Em setembro, está presente para concluir a obra e inaugurar em dezembro. Foi, o governador visitou, abertou ali de várias ruas do município de Chapadinha, onde está sendo pavimentada, inclusive nós estivemos no bairro Zamara, onde fizemos a abertura do asfalto naquelas ruas. Depois fomos ao colégio, ao colégio visitar as obras, que será inaugurada no dia 30 de junho. Mais ou menos no dia 30 de junho, o governador vai inaugurar a Escola do T. Paulo Vênus, em Chapadinha. Uma obra valiosa, inclusive o deputado Neuvin, que estudou naquele colégio do T. Paulo Vênus, e aonde passou muita gente, e aquela escola é grandiosa. E o governador vai inaugurar, se Deus quiser, em junho, voltou lá de Chapadinha para inaugurar essa obra. E olhar, acompanhar o hospital. E depois fomos a inauguração do restaurante popular de Chapadinha, aonde ali muita gente vai se alimentar, muita gente carente, que precisam se alimentar, vão estar usando aquele grande restaurante, uma obra maravilhosa que o governador é na rua de Chapadinha. Foi o começo, está começando. O governador, primeiro ano, ajeitou a casa. É assim que se faz. Quem foi perfeito aqui, os municípios sabem, quando a gente entra, no primeiro ano, é para ajeitar a casa. No segundo ano, tem que começar a inaugurar as grandes obras. E o governador do Salvador Dino está fazendo isso. Está andando já no lado do Estado e começando a inaugurar as obras, fazer as obras que precisam. Nós temos uma deficiência. A FNA da nossa região está esburacada, mas o governador sabe disso e vai tomar decisões para recuperar a nossa ZMA. Ele olhou e viu lá como está funcionando já o estapa milagro da região. O governador também, a pedido do meio do Javi, vai implantar o Chópe Cidadão no município de Chapadinha. E lá vai atender todo o baixo do Panaíba. De Araiove a Chapadinha. Todos os municípios o Chópe Cidadão vai atender. Vai ser uma grande obra que o governador vai fazer ali em Chapadinha. E nós vamos estar presentes se Deus quiser. E nós vamos ali implantar o Chópe Cidadão. Então o governador começa a ir lanchar. Sabemos que está difícil o brasileiro. Está em um momento difícil. Mas o governador com a sua competência do seu secretariado o apoio que a Assembleia tem dado ao seu governo o governador frente ao deputado da Assembleia de Capulmo está iniciando as grandes leves para continuar o progresso deste Maranhão. Hoje muitos estados passam por dificuldade para ganhar a folha. O Maranhão é diferente. O governador paga a folha um dia e ainda em algumas obras no interior do Maranhão. Quero aqui dar apoio ao governo e dizer ao governador que o governador está no caminho certo. Muito obrigado senhor presidente.